Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a Rela é uma espécie de rã existente nesta área abertida? A Rela é um pequeno animal sem cauda, geralmente verde, e com menos de 5 centímetros. Este animal tanto vive na terra como na água. É anfíbio. Tem uma particularidade interessante nos seus dedos. Termina em adesivos, o que lhes permite trepar, mesmo em superfícies e escorrerias. E tu, já viste uma Rela?